Camarão Select, a venda somente pelo telefone WhatsApp. Peça agora, nove nove oito nove oito 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 dois. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. São oito horas e três minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição aqui nos estúdios com a presença do empresário Joilson Barcelos e voltamos aqui o nosso papo e agora entrar um pouquinho na parte política, Luizio. Muito político, Luizio. Luizio Joilson deu muita repercussão e, assim, acho que a coisa até meio que lógica, né? A gente fez o pinga-fogo no final da entrevista, falamos sobre vários assuntos, no final fizemos o pinga-fogo. Quem ainda elogiou, elogiou de volta, que ele criticou, criticou de volta. E as reações mais fortes foram, ao que você colocou ali, foram do prefeito Rafael Diniz e do PT, né? O PT, no caso, eu vi o que se aponta, o próprio Vladimir, quando esteve aqui na sexta-feira da semana passada, afirmou que o PT vai ter candidatura própria, prefeito, que seria o ex-candidato de deputado federal e petroleiro do Zé Marinha Rangel. Mas teve também um menino, eu chamo de menino, não sei se é pejorativo, porque é um rapaz, o Guilherme do... O Guilherme... Perdão, Gilberto Gomes, do DCE, da UENF. E foram reações mais fortes ao que você falou. Você deve ter lido, né, o que eles colocaram. Como é que você reagiu a essa... reagiu a reação? Vou falar uma coisa com você. Eu não li nada, vou ser bem sincero com você. Algumas coisas chegou porque alguém me falou, tá, e... Eu tenho tanto trabalho, Aluísio, eu trabalho tanto. Eu trabalho 18 horas no dia. Vou dizer a você, tem dica que eu trabalho 20 horas no dia. Chego em casa, tá, que às vezes eu vou ler alguma coisa. E é minha mulher que lê alguma coisa. E alguém, eu ouço as pessoas falarem, menos eu consigo... Não tem tempo, não adianta pra acompanhar isso tudo, não dá. Meus negócios me ocupam muito. Mas eu acho o seguinte, rapaz, é... Toda entrevista que eu dei ali, o que eu falei ali, eu falei como empresário. Eu volto a dizer de novo, eu sou empresário. Eu não sou político, a minha geração é geração de empresário, de homem de negócio. Eu sou homem de negócio. Eu acho, assim, que o que minha esposa me falou de algumas coisas... Eu não vejo, assim... Eu acho, assim, que... Tudo que eu falei, eu não falei pra agredir ninguém. Eu falei no momento... O que eu percebo... Da sua opinião. Da minha opinião, da minha sensibilidade, entendeu? Agora, se eu estiver errado, estou errado. Não vou dizer que eu sou o cara mais certo. Mas... Essa questão que nós estávamos falando anteriormente... Passa pela questão política, né? Tudo que nós falamos do crescimento do país... Tudo que caiu e o que acontece, como que eu vejo que poderia ser diferente. Essa é uma visão minha de negócio, de empresas, entendeu? Empresarial. E aí, quando eu coloco as coisas, tudo que eu coloquei, eu coloquei pelo sentimento de negócio, de oportunidades que a gente sabe que poderia ter e não tem, do que poderia fazer e não fizeram, entendeu? Do que poderia manter e não manteram, entendeu? Tudo isso que a gente falou anteriormente como negócio. Então, a minha declaração de todas, de tudo que eu falei, foi nesse sentido. Não teve sentido nenhum de querer ofender ninguém e nem prejudicar ninguém. É de olhar como empresário e como negócio. A gente sabe que na política tudo muda muito rápido, né? O Whitzel está aí para provar mais do que qualquer coisa. Como nuvem, né? E mercado financeiro também, dos negócios também. A entrevista na Folha da Manhã saiu na edição de domingo, hoje, quinta-feira, o suficiente para as coisas mudarem bastante. Então, eu volto a fazer a mesma pergunta que a gente fez para você no jornal. Você é candidato a prefeito de Campos em 2020? Não. Eu não sou candidato e digo a ser assim com toda certeza. O que eu puder fazer para ter um resultado melhor para Campos, eu vou fazer, como empresário. Mas, como político, eu tenho meus negócios. Eu acabei de falar que agora eu estou desenvolvendo um Aras, que é um negócio grande e gigantesco. É para o mundo inteiro. Agora eu estou fazendo uma prova, para o mundo inteiro, não, para o Brasil inteiro. Agora eu estou fazendo uma prova que eu estou trazendo parte do Brasil para dentro de Kissamã. Que é uma prova que é de mais de meio milhão. É a segunda maior prova do Brasil. De cavalo. Quarto de milha. Então, quer dizer, eu estou desenvolvendo isso tudo. Estou desenvolvendo um shopping lá em Guarulhos, que é um negócio novo para mim, que eu não conheço. Eu tenho que ficar lá dentro, agarrado. Do cavalo, eu fico agarrado. Eu tenho pessoas que me assessoram, que cuidam, entendeu? Mas o meu olhar é diferente. O meu olhar é o olhar da mesma maneira como eu falei, sobre as críticas do que eu fiz. É um olhar de criticar o negócio, é um olhar de ver o negócio, fazer o negócio crescer. Eu tenho empresa que está evoluindo no modelo de governança. Eu sou presidente do conselho. Eu não posso delargar. Eu tenho que delegar, não delargar. Então, eu tenho minha família toda envolvida nas empresas. Eu tenho uma empresa, que é a Reciclibem, que vai vir aí, se Deus quiser, com uma força muito grande na questão do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, de fazer as pessoas entenderem que cada vez que eu jogo um prástico na rua, eu não estou jogando prástico, estou jogando dinheiro fora. Isso tudo tem valor. Então, eu digo sempre um exemplo na questão da reciclagem, que você não vê uma latinha na rua, porque ela tem valor. Se você criar valor a esse prástico, ao papel, ao metal, ao vidro, a isso tudo... Até o lixo orgânico, né? O lixo orgânico tem um valor que ninguém imagina. Adubo, né? É, claro. Eu estou desenvolvendo um modelo de bidigestor, através de criação de porco, e tirando o lixo orgânico, e levando para dentro desse modelo, para virar ração. Então, quer dizer, isso tudo desenvolvido com... Ração para suíno. Para suíno, entendeu? Isso tudo está sendo desenvolvido com técnicos, com pessoas que entendem do... Eu digo que é o nutrólogo, né? O nutricionista. O nutricionista dos animais, entendeu? E isso está sendo desenvolvido com muito carinho, com muito zelo, para que a gente não diminui essa questão da poluição. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com a questão do lixo em campos, porque eu sou um dos maiores que acaba produzindo o lixo pela minha venda do meu produto. Então, a gente, com a responsabilidade social e com o princípio que a gente sempre teve com os nossos valores, nós temos que cuidar. Então, não adianta nada eu ter uma empresa, ter várias empresas, e não saber ter responsabilidade social. Isso tudo passa pelo nosso negócio. Então, é assim, eu hoje vivo um momento de bastante atenção pelo meu negócio, entendeu? Então, jamais eu posso ser um... No jornal, você disse, não descartou a possibilidade de ser candidato. Hoje você descarta? Eu descarto. Por que eu descarto? Porque eu não vou ficar alimentando isso em um formato de achar que eu vou vir como político. E depois não ser político. A declaração que eu dei foi uma declaração muito mais ali no momento do contexto da entrevista. E o contexto da entrevista, eu falei naquele momento ali. Mas eu não tenho possibilidade nenhuma de vir afirmar isso ao público e dizer que eu vim como candidato, porque eu não tenho condições. Eu falei antes, é um grande sonho da minha vida. E eu fico muito feliz de saber que eu estou sendo olhado dessa maneira. Porque a gente, como eu falei na entrevista, nós temos nossos sonhos, nós acreditamos em coisas que a gente pode fazer melhor. A gente acredita que sempre o momento, por mais ruim que for, a gente pode melhorar. São crenças que a gente tem e que, na conjuntura da nossa vida, vem dando certo. Agora, ser um prefeito de campos é outra história. Eu falei antes, é um outro momento da vida. E eu não posso arriscar meus negócios no momento que está hoje precisando, tanto de mim como do meu irmão, da nossa família estar junto, porque senão o negócio pode criar alguma ruptura. Tem uma teoria, e que a gente tem visto essa teoria em alguns lugares do mundo, de reconhecer o gestor, quer dizer, o homem de negócio, gestor, como um bom político. Ou, pelo menos, como um bom cargo executivo. E um bom exemplo é a parte hospitalar, por exemplo. Antigamente, até por tradição, há muitos anos atrás, Wilson, os diretores de hospitais tinham que ser médicos. E hoje, isso caiu por terra. O diretor, o principal administrador, não é médico. O principal administrador de um dos melhores hospitais de São Paulo, o Hospital Oswaldo Cruz, que é o hospital alemão, chama-se Klaus Beren, que ele simplesmente foi presidente da Loctite. Ele não é médico, mas é um grande administrador. Você tem exemplos do Zé Serra como ministro da Saúde. Como Zé Serra como ministro da Saúde, que foi... Eu tenho minhas críticas aos Zé Serra, mas ele como ministro da Saúde... Ele ficou considerado o melhor ministro do mundo. Foi. E quebrou, fez os genéricos... Exatamente, e as patentes. E quebrou a patente do AZT, que para o doente soropositivo foi fundamental. Então, nós temos... E baseado nesses exemplos que o ministro... Meteu a mão no Nava Jato também. Então, sim, mas a gente tem visto a possibilidade, e até com muita alegria, de grandes empresários se tornarem políticos exatamente por isso. Para trazer para a vida pública, trazer para a administração dos municípios, o conceito de uma administração de uma grande empresa. Como você vê isso? Marco, eu concordo com o que você está falando. Eu acho que é possível. Tem vários empresários. Eu conheço vários empresários. Mas ele tem que largar o negócio dele. É. E eu não estou, nesse momento agora, podendo largar meu negócio. Essa é a grande decisão. Porque não adianta eu ficar aqui alimentando algo que eu não vou conseguir fazer. E eu não vou fazer isso. Até por respeito às pessoas. Então, é assim. Eu vejo que Campos tem grande oportunidade de desenvolver coisas. E que pode ser desenvolvida. Eu vejo. Eu vejo que Campos tem uma estratégia. A gente vê que ela está no meio de três grandes capitais que ela pode desenvolver. Ela está em uma rodovia... Vitória, Rio e Corte do Terceiro. E a... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Entendeu? Que nós estamos aí na 356, 400 quilômetros. Entendeu? Então, é assim. Se melhorar essas rodovias, o principal se acertar... Hoje nós temos um Porto do Açú, que não tem jeito. Aquilo vai para frente porque é necessário. O país, na hora que ele começar a crescer, aquilo ali vai embora. Entendeu? Então, eu vejo Campos hoje com grandes oportunidades de trazer negócios para dentro de Campos. Eu estou falando de Campos, porque eu vivo aqui. Entendeu? De grandes negócios para dentro de Campos. Trazer empresa. Para enxugar a massa... A quantidade de... De despesa que tem o próprio município. Com questão de folha salarial. Porque também se mandar embora esse povo tudo, fica tudo desempregado. E também, o empresário sabe... Demitir, fechar negócio não é barato, né? Você entendeu? Então, é assim. Eu acho assim... Tem as usinas aí com passivo trabalhista. Deixaram o passivo trabalhista enorme, né? Isso é um grande problema. Mas eu estou falando da questão até da folha salarial que tem hoje o município. Isso teria que trocar. O gestor tem que trocar isso. Não é demitir as pessoas. É trocar. Dar emprego em outro lugar, abrir emprego em outro lugar, com novos negócios. E criando essa transição. Para não haver choque. Você se refere a um fato que foi comum no funcionalismo público no Brasil por muitos anos. Não estou dizendo que é agora, nem estou acusando ninguém. Mas a gente viu durante muitos anos no funcionalismo público, bons profissionais, pessoas trabalhando e outras pessoas se encostando. Então, minha mãe, que foi funcionário público há muitos anos, dizia. De cada cinco, dois trabalham, três se encostam. Marco, eu que tenho empresa. Se eu encharcar o meu negócio, o funcionário fica ocioso. Se você, perdão? Se eu encharcar o meu negócio. Encharcar. Botando mais gente. Ah, tá. Eu crio pessoas ansiosas. Se aqui dentro tiver pessoas desnecessárias a fazer alguma tarefa, ela fica ociosa. E ela fica nociosa, o que ela faz? Ela entra em depressão, porque ela se sente improdutiva. E isso é uma cadeia, cara. A perspectiva das pessoas só fica boa quando elas criam projetos para elas e elas criam momentos melhores. Você falou na questão do baixo astral de Campos, que é uma coisa que se fala que é dos índios que foram enterrados, dos escravos negros. E agora vem essa história aí que está sendo do queima de corpo revelada. Isso nada é bom para Campos. Não. Nada disso é bom para Campos. Mas eu vou... Só concordo com o Alguia. Pior que seja, melhor que seja revelado. Mas, assim, eu acho assim, o que eu vejo nisso tudo? Na minha capacidade que eu adquiri através do meu negócio, através de análise que eu venho fazendo nas pessoas. Quanto mais você tem pessoas ociosas no seu negócio, menos as pessoas produzem e mais perspectiva de baixo astral as pessoas ficam. Entendeu? As pessoas precisam ser alimentadas de coisas boas, elas precisam ser alimentadas de projetos bons, elas precisam ter esperança, elas precisam viver um dia melhor do que o outro. Isso só acontece se as pessoas... Eu estou lá no shopping e eu faço os objetivos. Aquela obra era para ser feita com... No mínimo, 18 meses. A gente está fazendo com... Está entregando a loja do Superbom com 11 meses. 10 meses. E estão me entregando o shopping pronto com 13 meses de execução. Isso, para quem faz um projeto, para quem executa uma obra, é muito desafiador. Mas eu gosto desse desafio. Porque as pessoas que estão trabalhando lá dentro, elas ficam motivadas, elas ficam com alegria. Você vê a alegria. Eu tenho foto de um trabalhador nosso lá. Com maior alegria, com maior felicidade, com um sorriso maravilhoso. Quer dizer, então, é assim. É nisso que eu creio. Entendeu? É nessas coisas que a minha crença me fortalece para me avançar. Às vezes tem amigo meu que chega para mim e fala assim. Você tinha necessidade de fazer isso? Você podia... Eu não tenho a capacidade de amanhecer o dia, não ter nada para fazer. Eu não tenho essa capacidade. Eu preciso ter muita coisa para fazer. Eu preciso ter muito desafio. Eu preciso desafiar as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que o desafio faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. Então, esse é o meu modelo de gestão. Vou fazer uma pergunta para o Jô Ilson. Vou botar ele numa saia justa aqui. Saia justa do bem. Saia justa do bem. Não é do mal. Para a gente até ir... Com esse lenço aí no paletão não pode ser do mal. Tem que ser do bem. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Luiz, eu vou dar um de presente para você. Você sabe que tem uma música que Lobão e Cazuza fizeram, um parceiro com Cartola, que é uma lita de Cartola. Azul é amarelo. E tem... Hoje estou de azul amarelo. Você está de azul amarelo hoje. Está até elegante. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu vou fazer essa pergunta e vou jogar para o bloco seguinte. Está bom assim? Recebemos aqui um... Eu recebi uma mensagem aqui pelo WhatsApp da sua mãe, de Dona Diva. e ela me fala sobre um certo boato que andou rolando essa semana, só que a gente não sabia muito bem. Eu até entrei em contato com o pessoal de São Paulo e ninguém sabia informar. Tem um boato por aí que você acabou de comprar uma emissora de rádio que fazia parte do grupo diário e que hoje é afiliada à Mix, lá de São Paulo. Fui eu até que fiz o aponte, porque o diretor a nível nacional da Mix, chama-se Alixana Mourinho, que é um grande profissional, um grande jornalista. Muito meu amigo e meu pupilo de rádio. Começou em rádio comigo. Então, eu gostaria de você, depois do intervalo, falar sobre essa pergunta. Como eu falei, uma saia justa do bem, né? Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com um papo com o João Elson Barcelos aqui no Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo para a nova...